bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robson de manhã já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha no nosso primeiro barro do ano não é agora você me confundiu acho que é né acabou de chegar a mensagem vizinha dele ali vamos ver aqui em comunicação o nosso mister barro aqui ó vai ser o primeiro barro do ano é eita rapaz o que o que traz que o último feio ruim dia olá vamos dar uma olhadinha aí pra ver que nosso barro tá trazendo pra nós agora bom isso aqui no relí da terra o bom que eu possa entrar com a minha conta mas ser a zero aqui tá então vamos ver né se tem alguma coisa boa pra ele um torcer é bom gente mas nada também se você quiser participar nossas livezinhos aqui tá de segunda a sexta a partir das 18 horas eu faço live também na tweet tá cola ali tem sorteios também diários lá e você pode fazer amizade tem discord será muito bem vindo show vamos dar uma sapeada aqui ó e também tem a live simultânea tá gente se quisesse ou pela tweet ou pela trova também ó dá pra assistir pelas duas ali então você escolhe show de bola só que sorteio só apenas pela tweet tá vamos dar uma olhadinha aqui e sorteio infelizmente só para consul só não dá pra fazer sorteio que não tem um cross save né quando tiver um cross save né por enquanto mais as moedinhas se ganhar no sorteio lá você aguardando e depois está rico show vamos lá que o nosso barro rapaz vamos lá embaixo né vamos lá eita tá todo mundo ansioso né eita rapaz aqui é que o nosso barro trança meu deus do céu rapaz vamos lá ver rapaz não é nem pra ver o bichinho eita cadê o barro vamos lá a gente para uma festa hein olha lá ou e velho só quando vem isso aqui já agrada tá mais vamos lá vamos com calma bom já valeu Então já valeu Primeira coisa que temos aqui É o ano do coelho Então em comemoração ao ano do coelho Vai ter aí uns brasão Beleza Então a gente vai ter um brasão aqui Lunar do boi, renovação lunar Tigre É tigre da renovação Renovação lunar do boi Então a gente tem aqui Um é brasão Brasão Outro é um brasão Tem bonitos os brasãozinhos Os emblemas, brasão Interessante E temos aqui de um coelho Show de bola Também temos aqui calça Isso aqui é uma decoração Rapaz, quando eu vou gravar Caminhão, cachorra latindo Temos aqui uma calça de pulante Uma calça de cueca de couro Mas o importante para nós aqui Vamos lá Esse mod aqui Gente, eu gosto de usar Na acarius Aquela arminha que você vem Quando você vai pegar celta e acarius Ótimo Porque ela tem essa recarga muito rápida Beleza Vale a pena pegar Aqui temos para escopeta Confesso que Qual que Estou tentando lembrar Uma que Puxa Eu confesso que eu não uso muito esse mod Se você usar Que você deixar aqui no descritivo do vídeo Porque eu Particularmente não vejo Uma utilidade Grande para ele Mas tudo bem E o principal que veio aqui Nosso Prime Continuous Esse aqui você não pode deixar Tem gente que compra e vende Para o Platinum Depois do futuro Eu não faço isso Mas É uma boa maneirinha De você estar conseguindo As Platininhas Para o Prime Continuous Vale a pena Show Vamos lá Temos a nossa Ascendana que eles trazem Que eu acho meio feinha Mas até que essa aqui passa Beleza Essa não parece aquelas cortinas Que você põe lá Na Aquelas casinhas do interior Pega aquelas cortinas de plástico Entre uma sala E a cozinha Parece isso aí Aquelas cortinas de plástico Mas Temos aqui Opa Uma arminha Rapaz Você sabe que eu gosto dela Cara Eu acho legal Essa arma aqui Não é ruim A chance crítica E o dano crítico Está vendo aqui A chance crítica E o status 25% É um bom É um bom Isso aqui Interessante Mas se a 9 Legal Vai dar mais Isso aqui Gente Se quiser comprar Bastante Decorar sua nave E colocar umas status Eu fiz no meu também Isso aqui Custa um milhão De crédito Para deixar o cara Pobre É fácil Mas é bonito Isso aqui É legalzinho Isso aqui Temos aqui Uma paletinha de cores O baro Eu não tinha isso aqui Eu não tinha Uma corzinha aqui Confesso que é É Uma corzinha assim Não me agradou as cores Tá Mas Não é tão caro 150 Ducati É viável É viável Vamos lá Vamos descer um pouco mais Para ver Que temos aqui Aí temos aqui Aquela Sombreira dele Peitoral É o kit Que você põe no peito No ombreira No pé É Bom Aqui eu acho bonito Isso aqui Ela fica metalizada Sabe Você põe nessa skin Aqui Fica bacana Eu gostei Eu uso bastante Essa cor aqui Assim Aí você muda as cores Você põe ela metalizada Pode pôr vermelho O azul Tá Não é essa cor É só Metallica Fica legal Eu achei bonito Isso aqui Opa Aí pessoal Tá dando Já dá umas bênção Aqui Temos aqui Uma skin De flecha Confesso que Mais ou menos Mais ou menos Eu passo Isso aqui Orbex Prisma Tá Isso aqui Cara Está 30% de status Isso aqui Eu acho que ficaria bom Sabe com quem Com Atlas Que é a suqueira Eu vou acabar depois Fazendo uma buildzinha Com ela Viu Vamos ver Eu achei interessante 30% de status É uma boa Tanto o crítico Quanto o status Tá legalzinho Entendeu Tá interessante Aqui Bom Temos aqui Um bônus de crédito Olha 350 Ducati Show Não está tão caro Interessante Uh Rapaz Que bonitão Esse aqui Gostei Olha só Temos aqui Um vermelho Um branco Interessante Aqui 200 Ducati É para mudar a pelagem Tá vendo Aqui Kit de Mascaramento Genético Do Nexus Personaliza a cor Da pelagem Do seu cavate Com essa sequência De DNA Eu posso Um baby Teno rapaz Por que que acontece O baby Teno tem um branquinho Azulzinho Vou deixar Bonito lá Vamos ver Que temos Para baixo Aqui mais Temos aqui A Gorgon Aqui a skin Rapaz Eu não conheço Ninguém Que joga com a Gorgon Assim Se você conhecer Se você conhecer Põe aqui embaixo No descritivo Tá Temos também Aqui Um rapaz Diadema Rapaz Tem uma cidade Que perto de casa Se chama Diadema É É Bom Efêmero da Lotus Bonito Rapaz Sabe Achei bonito Isso aqui Eu acho que combina Até com a Sarin Tá vendo Bonito Isso aqui Eu tô decorando Um cantinho Da minha nave Com isso aqui Já comprei Já comprei Virou tipo Um Star Wars É Nossa efêmera Da Fai Que sempre tem aqui E também agora A jornada Se você não quer A jornada De Naros Tá aqui Bom Resumindo O que temos Importante aqui gente Os três modos de Prime Com certeza Esse você não pode Deixar passar O Prime Continuous Entendeu Aqui se você não tiver Muito Ducati Até dá pra você Deixar pra outro dia Tá Mas se tiver Pega os três Mas principalmente O Prime Ducati O Prime Continuous O Prime Ducati Sou o Prime Ducati As armas Beleza Tem que pegar Tá E aqui também Aqui uma coisa Que eu acho interessante Também Além da Da Preto de Cores E o rapaz Eu gostaria De pegar essa aqui também Tá Na minha conta Mas se é a zero Vou dar uma olhadinha Aqui Falou gente Espero que não tenha O vídeo Pelo que tá vendo aqui Veio bom Veio bom rapaz Não veio aquele Espetacular Mas Aqui eu daria Uma nota sete Pra ele Sete a oito Pelo empenho Do ano Falou gente Deixa o like no vídeo E aproveita aí Você tem até domingo Pra tá aí Retirando Né Pegando seu Ducati Vendendo Aqui embaixo Na maquininha Como faz Você vai perguntar Mas como não faz Você vem aqui Só pra finalizar o vídeo Você vem aqui E aí tu vai colocar E aí tu vai colocar Alguns itens Certo Lembra Tudo vale patina Eu fiz um vídeo Sobre quais Vale a pena vender Aí você vende Algumas coisinhas Tipo hortos Pode vender Uma aqui E aí você transforma E aí você transforma Alguns itens Tá Tá Você transforma Alguns itens Aqui em Ducati Show Beleza gente Então aproveita aí Você tem até domingo Pra tá ir visitando Nosso bar Que veio Veio bom Deixa o like no vídeo Até mais Valeu Tchau Aproveita aí O pipe contínuo É muito bom Esse é muito bom